Salve família aqui do canal Palpites Esportes, galera para esta quarta-feira dia 23 de dezembro de 2020 Selecionei 7 jogos para estar passando para vocês, também selecionei um bilhete pronto e também algumas possíveis zebra Então se você não está inscrito no canal, já se inscreva, ative também o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo assim que ele for postado e sem muita enrolação Vamos partir com os palpites desta quarta-feira, beleza? A gente começa pela Copa Libertadores, o confronto entre Boca Juniors contra Racing Club Recentemente, galera, essas duas equipes se enfrentaram, né? E o time do Racing Club jogando lá no seu estádio, acabou vencendo o time do Boca Juniors por um placar de 1x0 Agora é o jogo da volta, o Boca Juniors é quem vai fazer aí esse confronto no seu estádio, né? Para tentar reverter o resultado e eu vou acreditar na vitória do time do Boca Juniors, beleza? Então a gente vai de melhor opção, Boca Juniors para você jogando casa pagando ali 1.61 A opção mais arriscada vai ser jogo abaixo de 2.5, que nesse exato momento está pagando ali 1.53, beleza? Pulamos agora para a Copa do Brasil, jogo entre Palmeiras contra América Mineiro Aqui é um confronto, galera, que a gente não tem muita coisa que discute não, né? Está certo que o time do América Mineiro vem jogando super bem, como vocês observam Mas não dá para comparar o time do América Mineiro com o time do Palmeiras, não, beleza? Então a melhor opção desse confronto não vai ter para onde correr Vai ser Palmeiras para vencer jogando casa, pagando ali 1.40 A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2.5, pagando ali 2.20, beleza? Pulamos agora para a Espanha, La Liga Jogo entre Real Madrid contra Granada O time do Real Madrid, galera, que está em ótima fase, né? Como vocês observam, os últimos 5 jogos dele com 5 vitórias consecutivas O time do Granada é uma equipe que não está jogando mal, está jogando bem Mas não dá para comparar o time do Granada com o time do Real Madrid, não, né? Um time que tem Benzema, que está sendo decisivo, né? Nesse time do Real Madrid, está jogando demais Tem Modric também, né? Casemiro Asensio também Então, ou seja, o time do Real Madrid aí é muito superior tecnicamente Beleza? E a melhor opção aqui não vai ter para onde correr Vai ser Real Madrid para vencer jogando casa, pagando ali 1.33 Se você achar que está pagando muito baixo Você vai na opção mais arriscada, galera Você pega ali o acima de 2.5 Que nesse exato momento está pagando 1.53 Beleza? Pulamos agora para a Copa da Liga Inglesa Jogo entre Stock City contra Tottenham O time do Stock City que nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias O time do Tottenham que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas consecutivas Galera, é o seguinte Está certo que o time do Tottenham está em uma fase muito ruim, né? Já soma ali 3 jogos que não sabe o que é vencer Mas eu acredito muito que o Tottenham consiga aqui vencer o confronto Porque esse time do Stock City é uma equipe muito inferior tecnicamente, né? O time do Tottenham tem Harry Kane que está jogando demais Também tem Lucas, né? Los Celso também Tem o coreano Son que está jogando muita bola nesse time do Tottenham Então eu vou acreditar na vitória do time do Tottenham aqui na partida, beleza? Então a gente vai de melhor opção Tottenham para vencer jogando fora, pagando ali 1.50 Outra boa opção é o acima de 2 gols e meio, galera Que nesse exato momento está pagando ali 1.57 Beleza? Pulamos agora para campeonato italiano Série A Jogo entre Verona contra Inter de Milão O time do Verona que nos últimos 5 jogos tem 2 empates e 2 boas vitórias e apenas 1 derrota O time da Inter de Milão que vem de uma sequência muito boa, né? Vem de 4 vitórias e apenas 1 empate Nos últimos 5 jogos Na classificação a equipe da Inter de Milão vem ocupando a segunda colocação E a equipe do Verona vem ocupando a nona posição, né? E nesse confronto a gente não tem muita coisa que discutir Porque o time da Inter de Milão é muito superior tecnicamente, né? Então a melhor opção aqui não vai ter para onde correr Vai ser a Inter de Milão para vencer fora, pagando ali 1.57 A opção mais arriscada vai ser o jogo de ambas a equipe marca, pagando 1.75 Beleza? Pulamos agora para Mila contra Lásio Jogo aqui que promete ser bem movimentado em gols, né? Porque eu observei que o time do Mila e o time do Lásio Ultimamente tanto está fazendo gol Como também está levando, né? Os últimos 5 jogos da equipe do Mila 4 bateu ambas, apenas 1 não bateu E nos últimos 5 jogos da equipe da Lásio Da mesma forma, né? 4 bateu ambas, apenas 1 jogo não bateu E por conta disso vou estar seguindo esse bom retrospecto, né? Vou de melhor opção Jogo de ambas a equipe marca Que nesse exato momento está pagando ali 1.61 A opção mais arriscada vai ser Handicap Zero A favor da equipe do Mila, né? Que nesse exato momento está pagando ali 1.63 Beleza? Pulamos agora para Bologna contra Atalanta O time do Bologna que não está em uma boa fase, né? Já soma ali 4 jogos que não sabe o que é vencer Como vocês observam Diferente do time do Atalanta, né? Que além de ter uma equipe bem melhor tecnicamente Está vivendo uma boa fase Vem de 3 boas vitórias e 2 empates, né? Nos últimos 5 jogos Na classificação O time da Atalanta vem ocupando ali a 7ª posição E o time do Bologna vem ocupando apenas a 14ª posição, né? E nesse confronto Eu vou acreditar que mesmo jogando fora de casa O time da Atalanta vença a partida Beleza? Então a gente vai de melhor opção Atalanta para vencer fora pagando ali 1.61 A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento está pagando ali 1.53 Beleza? Então é isso, galera Os palpites foram esses E vamos agora com as possíveis zebras Beleza? Vamos agora com as possíveis zebras, galera Que eu selecionei para vocês A primeira lá no campeonato espanhol O time do Cádiz para surpreender o time do Betis Pagando ali 4.10 Beleza? Próxima zebra Lá na França Liga 1 O time do Loriente para surpreender o time do Nice Pagando ali 4.20 Beleza? Próxima zebra Também pelo campeonato francês O time do Sant'Etienne Para surpreender o time do Mônaco Pagando ali 5 Beleza? Última zebra Lá no campeonato italiano Série A O time do Benevento Para surpreender o time da Odinese Pagando ali 4.75 Beleza? Um aviso muito importante, galera Não vão investir alto nessas zebras Que o índice de acerto é muito baixo Beleza? Então é isso, galera As zebras foram essas E vamos agora com o bilhete pronto Beleza? Vamos agora com o bilhete pronto, galera Que eu selecionei para vocês Uma dupla, né? Para esta quarta-feira Dupla que tem o time do Boca Juniors Para vencer jogando casa Pagando ali 1.67 E o time do Palmeiras Para vencer jogando casa Pagando ali 1.41 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer aí O seu investimento Com o seu valor desejado Beleza? Então é isso, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui! Fiquem todos com Deus